Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu comecei um vídeo correndo pra vocês. Eu tô aqui super animada, porque pra variar, eu vou trolar! Uma trollagem, trollagem! Na realidade, nem sei se é uma trollagem, isso é uma pegadinha? Não, também não, é? Ah, não sei, é uma sacanagem que eu vou fazer com Julie Molina. Estamos aqui, ó, vestidas de roupa de foto, porque a gente tá tirando foto ali na frente da casa da Julie. Tá todo mundo, todo mundo da Mully House, Morgana Santana, Amanda Pontes. Tá uma galera aqui, tirando foto com o Wesley. E, o que eu vou fazer? A Julie vai tirar umas fotos que ela precisa tirar pra uma marca, e ela vai tirar as fotos sozinha. Então vai entrar todo mundo dentro de casa? Quando estivermos todos dentro de casa, a gente vai trancar a Julie Molina pra fora. E eu tenho certeza que ela vai ficar muito, 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 muito brava. Mas tudo por este canal maravilhoso, não é mesmo? Então bora lá, que eu vou começar. Eu não sei nem como é que eu vou programar, eu sei que eu tive essa ideia agora, achei engraçadíssima na minha cabeça. E agora eu quero ver ela realizada. Então, vamos lá, que eu vou pedir ajuda pras meninas. Me-ni-nas. Me-ni-nas. Como é que foi a menina? Me-ni-nas. Olha, nós estamos todos iguais. Eu tô animadíssima, eu tô animadíssima. Porque eu adoro quando eu tenho uma ideia criativa do nada, assim, sabe? Seguinte, 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 seguinte. Eu tive uma ideia. A Julie vai fazer as fotos pra marca depois, sozinha, né? Sim. Vai entrar todo mundo dentro de casa, né? Vai no morro, ela vai fazer as fotos. Exato. E a gente vai trancar de olho pra fora de casa. E ela vai ficar muito... Mas ela vai ficar muito brava. Ela vai ficar muito brava. E vai estar todo mundo aqui dentro. E ela vai estar trancada. E aí a gente não vai atender telefone, não vai atender nada. Tipo, como se a gente tivesse saído de casa. Só que na realidade, depois a gente vai aparecer lá em cima. Filmando ela de cima para baixo. Entendeu? Entendi. Vai ter que trancar o portão. E as portas. Então já vamos começar agora. Bora. Bora, 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 bora. Então, galera, é o seguinte. Mulher House está toda aqui. Julie já saiu pra fazer foto. Vou explicar pra vocês o que vai acontecer. A gente vai trancar a Julie pra fora de casa. Mano. Quando ela saiu. Ela vai ficar, né? Vai. Eu acho que a gente tem que trancar todas as janelas. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Vamos fechar tudo. Aí o que eu pensei? Eles foram lá no morro tirar foto. Então, o que eu pensei? Então é a Julie e o Wesley. Exato. O Wesley vai de brinde. Ó, tá todo mundo aqui. Que emoção. Gente. E aí eu pensei. Ela vai começar a ligar pra gente, né? Porque tipo assim, do nada. Tudo fechado. A gente não vai atender. E aí a gente vai tentar subir. E zoar ela lá em cima. Porque daí a gente vai zoar. Real. Eu acho que a gente pode ficar lá em cima. Eu acho que primeiro a gente vai ficar em silêncio total. Espera ela ligar. Espera ela gritar. Ela vai ficar. Ela vai ficar muito brava. Eu acho que ela vai sair gritando. Até pra gente pegar as roupas dele e jogar lá de cima. Gente. Pra deixar ela mais nervosa. Gente, o pai não empolga, né? Bom, vocês topam então, né? Não precisa nem perguntar que já deram até mais ideia. Então vamos fechar tudo. Já fecha aqui. Janela. Ô, amiga. Ô, amiga. Tem que deixar uma câmera lá fora escondida, eu acho. Pra pegar a reação dela, né? Nossa, cara. Porque só uma câmera é ruim, né? Então eu acho que pra não ter a chance dela entrar. E se ela estiver descendo agora, tipo, abrir a porta, ela pode entrar. Então alguém tem que pular a janela e ir lá rapidinho, colocar a câmera e voltar. É você o escolhido. É o Guilherme. É o Guilherme. Não, é você. É o Guilherme. É o Guilherme. É o Guilherme. É o Guilherme. 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 Ó, apete aqui, liga aqui. Tu não deixa cair no chão, pelo amor de Deus. Segura então, deixa eu pular. Ó, gente, o auge. Também que ele tá fazendo isso. O auge. Eu vou cair! Mentira! Você não fez isso não, né? É sério? É de verdade? É aí, velho. Olha aqui. Meu tênis! Meu tênis! Eu não tô acreditando, mano. Não deixa cair a câmera. Tudo pra mim. Foi no muro. Pra onde, gente? Aqui, eu acho. No muro, tá nervoso. Tá atrás do posto de câmera. Então, todo mundo é culpado aqui. Gente, eu tô caladinha aqui. Não sei de nada. A Sofia puxando um saco. Guilherme voltou. Não cai de novo, Fih. Porta trancada aqui. Vamos apagar as luzes. Tipo assim, saímos de casa, entendeu? Saímos de casa. O portão de fora tá fechado. O portão de fora tá fechado. Já fechei quando eu comecei a trollar. Tem mais um? Ai, 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 ai. Aqui, trancado. Molhizinha ficou ali fora, tadinha. Janela da Sara trancada. Fomos embora. Real. Real oficial. Todo mundo, todo mundo. Sobe, sobe, sobe. Olha a tropinha. Olha a tropinha. Olha a tropinha. É pouca, gente. Meu Deus. É uma fila pra sempre. Não termina nunca essa fila. Agora aqui nós vamos ter que ficar agachados, né? Porque eles vão vir lá de cima. Então, eles não podem nos ver daqui. Não pega? Abaixamos. Abaixamos. Então tá. Vamos se abaixar. Então agora a gente que lute pra esperar aqui. Cheguei a cansar. Eu cheguei a cansar, mano. Nem trouxe um papai saudade. Olha isso. Nem trouxe comigo. Olha isso. Legal que veio todo mundo comigo. Assim, tá todo mundo ferrado junto. Eu não quero nem saber. Olha a lua, gente. Vamos admirar a lua. Olha. Que linda. A lua lá em cima. Aquelas. Oi. Ela tá rouca. Não pode nem gritar. Não pode nem gritar. Real. Real oficial. Dois mil anos depois. Gente, seguinte. Eu tô aqui bem no cantinho. Porque eu comecei a escutar a voz da Julie. Eles estão chegando. ить. haarle... ...ditor... Usta caro. Usta caro, professora. Usta caroha. T subscribe. 頭 bipolar do outro com uma voz recebe. Peleza caro. Ah! Oh! Otat! Eu falei pra deixar a chave na porta, uai, mas sai e não deixa a porta aberta? Eles estão ligando, eles estão ligando, cada um tá ligando pra alguém. Ninguém atende. Véi, abre logo, mano. Tá de brincadeira, né? Ah, tá muito brava. Só porque eu tô atrasada, inferno. Ei, filha, cadê esse fogo, filha? Fogo chato. Quem atende? É, mas não tem como entrar por baixo. Nossa, mano, eu tô ligando e se provocando palhaçada, ninguém me atende. Nem o Rafael. Tô muito brava, muito brava. Lembra e leve, né? Atende. Não tem como ele ter saído, então leve. Tá ligando. Tá ligando pra todo mundo. A gente tem que baixar. Morro. Tornada. 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 Oh, ela tá arrebentando a porta. Ela tá arrebentando a porta. Vamos suar ela, vamos suar ela. Vamos, 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 vamos. Abri pra quê, amiga? Pra quem? Por quê? Abri pra quê, amiga? Mentira. Mentira. Você tá com pressa pra quê? Abri pra quê, amiga? Por quê? Eu vou pular o ouro? Mentira. Vai mandar pra tu? Mentira. A cara tá trancada atrás. Vocês trancaram lá atrás? Tá tudo trancado. Não tem comoento de queijo. A gente também tá trancado aqui fora. Não tem comoento de queijo. A gente também tá trancado aqui fora. Eu tenho que trabalhar, filho. O problema é seu. A gente tá trancado lá de fora também. Amiga, vem cá, vem cá, vem cá. Tá muito brava? Estou. Muito? O que você precisa? Não tô conseguindo nem gritar, porque senão eu já ia arregaçar todo mundo. O que você precisa que você tá querendo entrar? A casa é minha. Primeiramente, eu preciso entrar porque a casa é minha. Ahhhh. Não é mais. Primeiramente, a gente precisa trabalhar. Ô, pra entrar tem que falar a senha. Você quer que te joga? Essa aí eu mato todo mundo. Você quer que te joga a câmera aí? Beleza. Ó, Tamoro, ó. Vocês vão ficar fazendo graça? Jogar a corda por cima. Vai, vai. Ó, tem uma corda aqui pra vocês subirem. Aqui, ó. Tem uma corda pra subir. Ó. Ó, Tamoro, abre. Vai, deixa eu pôr a corda aqui, ó. Pra você subir. Cuidado. Talvez não. Puxa nem a língua do S aí. Ô, amiga. Tem algo. Talvez não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir que isso é pra apanhar. Apanha todo mundo junto. Cuidado, perigo. Ela tá nervosa. Ela tá nervosa. Calma. Calma. Ela ria. Ela tá indo embora de verdade. Eu atrasei muito ele, mano. Calma a altura que eu não conseguia gritar porque eu tô sem voz. Ela tá sem voz. Onde vocês estavam? Lá escondido. Vocês estavam vendo a gente. Inclusive o pessoal de casa também. Mano, sério, vocês são ridículos. Tinitinha, mamãe te ama. Isso não tem graça, Carolina. Isso não tem graça, isso não tem graça não. Eu achei engraçado. Tava todo mundo chegando. Aí falaram assim, vocês vão fazer foto? Pode ir os seis dois primeiro? Tudo pode ser sentido. Tudo pode ser sentido agora. Todo dia tá um trouxa de casa. Enfim, meus amores. Enfim, meus amores, muito obrigada. Obrigada, Guilherme, que botou a câmera lá. Inclusive tem que pegar a câmera, que tá lá fora ainda. Obrigada a todo mundo. Pegando reação dos brabinhos. Que ódio. Então é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag brava, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.